A aprovação da proposta que abriria caminho para o leilão do 5G no Brasil foi adiada mais uma vez. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nesta segunda-feira. O presidente da agência, o Leonardo Euler de Moraes e outro conselheiro envolvido, pediram mais tempo para analisar o processo. Agora, a ideia, segundo o Euler, é que a proposta seja votada ainda em fevereiro até o dia 24. O leilão, por outro lado, deve acontecer nos próximos meses. Tudo indica que ainda no primeiro semestre, isso se não houver novamente um adiamento. Tecnologia 5G promete trazer mais velocidade para as conexões de internet via celular. Em vários países, usuários já têm acesso à nova tecnologia. E mais um modelo de smartphone dobrável está saindo do forno. Estamos falando do Huawei Mate X2, que teve a data de lançamento vazada. O aparelho promete chegar ao mercado em breve e com uma série de novidades ao usuário. Confira aí comigo. A próxima geração do dispositivo dobrável Huawei Mate X2 será lançada no fim de fevereiro, segundo o microblog chinês Weibo. Apesar da inspiração no visual e funcionalidades de aparelhos concorrentes, o Mate X2 conta com novidades interessantes. De acordo com as informações divulgadas na China, o dispositivo tem uma tela principal de pouco mais de 8 polegadas e uma secundária de 6,45 polegadas. O display principal do smartphone tem resolução de 2.480 por 2.220 pixels. Um dos destaques é o suporte à taxa de atualização de 120 Hz, algo que confere mais fluidez tanto nas transições Android como nos jogos. Vale destacar também que para proteger as telas do Huawei Mate X2, a fabricante optou por usar um vidro resistente a riscos. No quesito bateria, o aparelho conta com um componente de 4,400 mAh com suporte a carregamento rápido de 66 watts. O Huawei Mate X2 dobrável vai sair de fábrica rodando o Android 10. Usuários dos smartphones Moto G Pro já começaram a receber a atualização dos aparelhos para o Android 11 lá no Reino Unido. Com isso, aumenta a expectativa para o início do update para o novo sistema operacional prometido pela Motorola para vários modelos da marca. Saiba mais! A Motorola está prestes a iniciar a atualização de seus aparelhos para o Android 11. Além de trazer as melhorias implementadas no novo sistema do Google, o download conta também com o patch de segurança de janeiro. Desde o fim do mês passado, donos de aparelhos Moto G Pro do Reino Unido começaram a receber o update para o Android 11. A questão aqui é que esse é o primeiro lançamento da empresa a receber o novo sistema operacional. É importante lembrar que o Moto G Pro faz parte da iniciativa Android One, introduzido pela Motorola com o objetivo de diminuir o tempo entre atualizações importantes de sistema nos smartphones que integram a lista do programa. Em dezembro do ano passado, a empresa revelou a lista de aparelhos que receberão Android 11 ao longo deste ano. Vale destacar que, apesar de terem sido listados juntos, os smartphones devem receber o update em momentos diferentes. Ficou curioso? A lista completa dos smartphones da Motorola que terão Android 11 está no nosso site, olhardigital.com.br.